Bom dia! Que dia é hoje? É quinta? É 30 de julho? Ah, então vamos a mais um Poesia Prato do Dia. Não sabe o que é? Ué, é literatura e conversa fiada pra gente atravessar a quarentena. Mariposas literárias. A bruxa é um tipo de mariposa. Muitas vezes associada à má sorte, a bruxa também pode ser literária, uma bruxa de palavras, como nos mostra o mestre Carlos Drummond de Andrade em seu poema A Bruxa. Nesta cidade do Rio, de dois milhões de habitantes, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Estarei mesmo sozinho? Ainda há pouco um ruído anunciou vida a meu lado. Certo, não é vida humana, mas é vida. E sinto a bruxa presa na zona de luz. De dois milhões de habitantes. E nem precisava tanto. Precisava de um amigo, desses calados, distantes, que lêem verso de Horácio, mas secretamente influem na vida, no amor, na carne. Estou só, não tenho amigo. E a essa hora tardia, como procurar amigo? E nem precisava tanto. Precisava de mulher que entrasse nesse minuto, recebesse esse carinho, salvasse do aniquilamento, um minuto e um carinho loucos que tenho para oferecer. Em dois milhões de habitantes, quantas mulheres prováveis interrogam-se no espelho, medindo o tempo perdido, até que venha amanhã trazer leite, jornal e calma. Porém, a essa hora vazia, como descobrir mulher? Esta cidade do Rio, tenho tanta palavra meiga, conheço vozes de bichos, sei os beijos mais violentos, viajei, briguei, aprendi, estou cercado de olhos, de mãos, afetos, procuras. Mas se tento comunicar-me, o que há é apenas a noite e uma espantosa solidão. Companheiros, escutai-me. Esta presença agitada, querendo romper a noite, não é simplesmente a bruxa. É antes a confidência, exalando-se de um homem. O poema A Bruxa faz parte do livro José, que foi o quarto livro que Drummond publicou. Ele saiu em 1942 e reunia apenas 12 poemas de Drummond, incluindo o famoso poema José, e agora José, que dá título ao livro. Bom, e agora José? E agora, beijos, fiquem em casa e se saírem, já sabem, saiam de máscara. E se viajarem, já sabem, viajem pela imaginação.